Os atos que estão acontecendo neste momento em Brasília são atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito. Poderiam ter sido evitados se o governador Ibanez não tivesse estimulado esses atos, ao escolher o ministro da Justiça de Bolsonaro como seu novo secretário da Segurança e ao não colocar a Polícia Militar para fazer a proteção dos poderes em Brasília. Os ataques ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional são o ataques ao Estado Democrático de Direito. E só há uma medida cabível neste momento para conter a tamanha agressão à democracia brasileira e essa medida está prevista no artigo 34 da Constituição Federal. Como professor de Direito Constitucional, como doutor em Direito do Estado, eu afirmo, mais do que nunca é cabível a decretação da intervenção federal afastando o governador Ibanez Rocha das suas funções, sendo nomeado governador interventor por prazo determinado. E cabe ao presidente Lula a adoção dessa medida urgente, devendo-se o Congresso Nacional analisar o decreto de intervenção no prazo de 48 horas ou até 48 horas. Não é mais possível admitir acampamentos antidemocráticos que atentam contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito. Não é cabível uma polícia civil que não investigue atos terroristas em Brasília, ou uma polícia militar que não atue preventivamente para impedir o absurdo que estamos vendo neste momento. O Ibanez Rocha é responsável direto pelo que está acontecendo em Brasília e só uma medida radical, nos termos da Constituição, é capaz de conter o ataque à democracia e ao Estado Democrático de Direito. Está nas mãos de Lula e do Congresso Nacional reestabelecer a democracia na sua integralidade e proteger o Estado Democrático de Direito.